Carta a um Amigo Belo Horizonte, 14 de junho de 2021 Ah, todo cais é uma saudade de pedra. Fernando Pessoa Em razão da aposentadoria do nosso amigo João Pedro Braga, professor titular do Departamento de Química e Sex, o FMG, trazemos a público nossa homenagem. Esta homenagem é estendida a todos os que dedicaram suas vidas pelo desenvolvimento da educação no Brasil. Caro amigo, a circunstância da sua aposentadoria remete-nos, de imediato, à reflexão sobre nosso papel no meio acadêmico do Departamento de Química e Sex. A verdade é que frequentemente não conhecemos suficientemente bem os colegas com os quais compartilhamos as responsabilidades coletivas e os compromissos institucionais no mesmo espaço de trabalho. É uma razão suficiente para ensaiar aqui nossa breve avaliação com a pretensão de destacar a atenção dos nossos colegas docentes, técnicos administrativos e estudantes, o valor essencial do nosso maior patrimônio, as pessoas. Com alguma frequência, colegas podem deixar de fato e de fato deixam a nossa comunidade acadêmica por razões pessoais as mais diversas. Seus nomes tendem a ser progressivamente esquecidos. Os lugares que ocupavam são, então, ocupados por pessoas mais jovens, não raramente abstraídas do papel e dos valores dos antecessores na comunidade. A nova meta costuma ser centrada na construção da carreira acadêmica vencedora. Uma atitude natural e que tem méritos óbvios, se não levada ao extremo do propósito único, pois o tempo não caminha para trás. Cumpre, no entanto, por justiça a todos nós, prestar as homenagens de méritos a todos aqueles que nos precederam e assegurar que o momento da despedida inevitável não seja o momento do abandono. Não podemos nos conformar com nossos colegas docentes ou técnicos administrativos saiam silenciosamente, quase como se estivessem em ato de remissão. Não podemos nos conformar que o tempo, impiedosamente, apague a memória de tantos personagens centrais na construção da história da UFMG e da educação neste país. Nossa convicção e nosso sentir não se conformam com o destino imposto àqueles que, de alguma forma, se afastam do nosso ambiente presencial para serem esquecidos. Cumpre-nos levantar a voz e proclamar a todos o orgulho de termos tido o privilégio de conviver com tantos os que nos antecederam e que haveremos, igualmente, de deixar um dia. No legado dos seus estimulantes exemplos, os mais jovens preparam-se para, também, contribuir na construção dessa história, que, de tempo em tempo, poderá ser, então, mais devidamente recontada. No turbilhão do avanço do mundo moderno, não nos parece ser justo ignorar as memórias e as contribuições do que, como as suas, João Pedro, dedicaram décadas de suas vidas aposentadas à nossa instituição. Esperamos que, um dia, seu nome e de todos aqueles que passaram pelo DQ e aqui deixaram partes de suas vidas inscritas na história da UFMG, sejam mais, justamente, homenageados. Você acaba de tomar a decisão de se aposentar, após seus quase 40 anos de serviços prestados ao DQ, uma trajetória de 45 anos de participação ativa na vida de nossa comunidade universitária, se considerado seu início na UFMG como estudante, em 1976. O DQ e a UFMG têm um grande acervo material. O nosso patrimônio maior, no entanto, são as pessoas que, como você, formam a vibrante e brilhante comunidade acadêmica. A UFMG oferece, de fato, um ambiente singular pela riqueza e pela diversidade de pessoas, com formações variadas e experiências profissionais singulares. O ambiente em que a inteligência e a cultura, nas suas mais diversas manifestações, são continuamente expressas, ofereceram a você o nicho intelectual de todo adequado. Aqui, o debate racional sobre as mais recentes conquistas científicas é disseminado por pessoas de condutas simples, mas extraordinariamente ricas em conhecimento científico e humanismo. Caro amigo João Pedro, o ambiente aqui acolheu seu gosto pela ciência, e você sempre soube reconhecer a importância que a UFMG teve e tem para a sua vida. Talvez, em função de seu caráter humilde e despretencioso, você não se dê conta de sua real importância para a construção do que temos hoje. Sempre vamos nos recordar de vê-lo na cantina, trocando ideias com professores, estudantes e visitantes. Você é um dos muitos que tornaram o nosso ambiente mais agradável, mais humano, mais rico e mais culto. São das conversas descontraídas, também no campo da música, em particular da canção popular no Brasil, do esporte, por seu gosto e prática do tênis de quadra e dos relatos e das análises de tantos eventos da história da ciência que você brilhantemente publicou. Caro amigo, temos todo o sentimento de orgulho por termos tido o privilégio de testemunhar sua trajetória no DQI SEX desde quando você foi contratado como docente. Sua carreira foi, e continua a ser, uma referência a tantos jovens que, hoje, dão, de alguma forma, continuidade ao seu trabalho. Suas pesquisas em química teórica são meritórias, não apenas pelo ineditismo, mas por estarem vinculadas à formação de pessoas. Isso mesmo, pessoas. Essas são os valores mais importantes. Há uma tendência quase dominante, hoje, de uso de índices numéricos de valor duvidoso de produção científica, índice H, fator de impacto e tantos outros, mas o real valor está nas pessoas que você formou. Você mudou muitas vidas, fez a diferença para tantos. Para nós, você é uma pessoa singular, de inteligência privilegiada, também herança de uma família de pessoas cultas e brilhantes como seu pai, professor que foi da Universidade Federal de Viçosa, a quem tivemos a sorte de conhecer e ver o quanto fez para a Universidade Brasileira. Além dessa herança, a sua garra, a sua determinação, seu compromisso institucional, não poderiam resultar em nada muito diferente do você que conhecemos. É grande a nossa alegria em olhar para trás e recordar toda a sua trajetória no DQ, de ver o quanto você contribuiu para escrever algumas das páginas determinantes da nossa história. Somos, pois, tomados por alguma melancolia, no sentir que nós não mais teremos o privilégio de vê-lo e ouvi-lo pessoalmente com a frequência de antes. Toma-nos o sentimento recorrente de recordar tantos outros que se aposentaram e nós simplesmente os relegamos como se fossem descartáveis e facilmente substituídos. Nossa alegria não aceita ser descartada pela tristeza. Sua vida trouxe brilho para muitos e, temos certeza, continuará a iluminar os caminhos daqueles que de você se aproximarem. Um educador é um cais para aportar esperanças e aspirações que, depois, partem mar aberto. Da visão de Álvaro de Campos, em Ode Marítima, a alma inspirada de Fernando Pessoa diz Ah, todo o cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais e se repara, de repente, que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, uma névoa de sentimentos de tristeza que brilha ao sol das minhas angústias reovadas. Desejamos a você, amigo, uma vida longa e merecidamente feliz. Saiba que, no que depender de tantos nós, seu nome e de outros que por aqui passaram não serão, por indiferença nossa, cobertos pela poeira do tempo. Nosso abraço, o mais fraternal. Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, José Domingos Fables Esta homenagem é estendida a todos os que se aposentaram e dedicaram suas vidas ao desenvolvimento da educação no Brasil. Belo Horizonte, 14 de junho de 2021, segundo ano da pandemia da Covid-19. Live. Amém.